Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Vocês viram ou conhecem algum país que tenha se desenvolvido sem um grande investimento na educação e na formação das pessoas? Todos os exemplos de sucesso no mundo, houve um investimento forte dos governos, isso os países europeus, Estados Unidos, todos os países, Coreia do Sul, outros países fizeram um grande investimento, Japão, na formação e na educação das pessoas. Por isso, eu estou aqui lamentando hoje as últimas pesquisas, pesquisas recentes sobre o Brasil, sobre leitura. A pesquisa mostra que dois terços da população não sabem ler. Leem, mas não compreendem o que estão lendo, são analfabetos funcionais. Que está diminuindo a cada ano o número de leitores de livros no nosso país. que menos de 53% das escolas brasileiras têm sequer sala de estudo ou de biblioteca. Por isso, neste momento, queria saudar a atitude, o belo programa realizado aqui pela TV Câmara, que realizou o trabalho de leitores sem fim, coordenado pelo Roberto Seabra, que mostra a realidade das bibliotecas brasileiras, das pessoas que querem se instruir. Isso é importante, que todo o trabalho, nesse sentido, seja divulgado, para que nós possamos sensibilizar os prefeitos, os governadores e a presidência da República pela importância do investimento na cultura, na educação, para fortalecimento não só do futuro do nosso país, mas da democracia. Tenho certeza absoluta que, se tivéssemos tido no passado esse investimento, o nosso congresso seria outro, o desenvolvimento tecnológico seria outro e nós estaríamos vivendo um país bem melhor, mais seguro também. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.